Ha ha, ela deve tá correndo até agora, vou dar tudo pra ver a cara dela. Oi Mônica! Mônica! No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma homenagem à turma da Mônica. Dá uma olhada nesse vídeo. Diga o que eu digo, faça o que eu faço. Oi, oi. Oi, oi. Tá demorando a Mônica, né? É, tá demorando a Mônica, né? Então quando ela chegar, cê começa, hein? Pode deixar. Cebolinha, você vai ter a cara de pau mesmo de fazer isso com a Mônica? Claro, Cascão. Ah, quero só ver, ela tá chegando. Deixa comigo, cala, vim, liga. Oi, oi. Tudo bem? Tudo bem? Estava procurando você. Estava procurando você. Você também? Você também? Vamos brincar? Vamos brincar? Já sei, que tal de casinha? Já sei, que tal de casinha? Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Peraí, Cebolinha. Por acaso você tá me imitando? Peraí, Cebolinha. Por acaso você tá me imitando? Não, essa é a brincadeira mais antiga que existe. Ah, não, essa é a brincadeira mais antiga que existe. Pois saiba que eu não ligo. Pois saiba que eu não ligo. Seu bobão, eu não quero mais brincar com você, tchau. Seu bobão, eu não quero mais brincar com você, tchau. Você fala, eu te mito, o que você faz? Eu só lepito, eu lepito, o que você faz? Eu te mito, eu te mito, tudo o que você quiser. Eu lepito, eu lepito. Você fala, eu te mito, o que você faz é só lepito, eu lepito. O que você faz? Eu te mito, eu te mito, tudo o que você quiser. Eu lepito, eu lepito. Eu lepito, eu lepito. Eu lepito, lepito. Eu lepito, lepito. Eu lepito, lepito. Eu lepito, lepito. Quer parar de me seguir? Quer parar de me seguir? Tá bom, Cebolinha, tá bom. Foi gozado. Mas agora chega, tá? Tá bom, Cebolinha, tá bom. Foi gozado. Mas agora chega, tá? Ok, pode me imitar. Uma hora você cansa. Ok, pode me imitar. Uma hora você cansa. Você fala, eu te mito, o que você faz é só lepito. Eu lepito, o que você faz? Eu te mito, eu te mito, tudo o que você fizer. Eu lepito, eu lepito. Lá, 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 lá. Eu lepito, eu lepito. Eu lepito, eu lepito. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Chega! Ai, chega! Ai, ai, o que eu fiz pra merecer isso? Ai, ai, o que eu fiz pra merecer isso? Eu sempre tento ser uma menina legal, tento levar tudo na brincadeira. Eu sempre. Mas você não dá um tempo, passa 24 horas por dia me zoando. Mas você... Toda vez que eu ponho os pés fora de casa, é o mesmo papo, a mesma tiração de sarro. Toda vez... Eu só queria um pouco de paz e sossego na minha vida. Mônica, você quer ficar quieta? Assim não dá pra te acompanhar. Desse jeito eu me pelco. Hum... Desse jeito eu me pelco. Epa, agora você tá querendo mimitar, é? Epa, agora você tá querendo mimitar, é? Que coisa mais sem originalidade. Que coisa mais sem originalidade. Você é mesmo uma bombona, Mônica. Você é mesmo... Você... Você é mesmo uma bombona, Mônica. Olá, olá, conseguiu, né? Agora vamos ver se você lepete isso. Olá, olá, consegui, né? Agora vamos ver se você lepete isso. A Mônica é baixinha, colducha e dentuça. Mônica é baixinha, colducha e dentuça! Você vai lá, eu te mito que cê faz, eu só lepito. Eu lepito que cê faz, eu te mito, eu te mito, tudo o que você quiser. Eu lepito, eu lepito. Você vai lá, eu te mito que cê faz, eu só lepito. Eu te mito que cê faz, eu só lepito. Eu te mito, eu te mito. O que você me der? Elevido, elevido! Olha um sapo! Olha um sapo! Eu vi tudo, Cebolinha! Legal, da hora! É, foi legal mesmo, né Cascão? Quando você falou que ia fazer gato e sapato da Mônica com a história de imitação Ó, eu não acreditei! Mas agora... Cê viu a cala dela falando Baixinha! Guentuça! Contucha! Tava demais! Ela deve tá correndo até agora! Eu dava tudo pra ver a cara dela! Oi Mônica! 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 E isso é pra vocês aprenderem numa coisa! Eu sou inimitável! Ai ai ai! Ai ai ai! Ai ai ai! Inimitável, né Cebolinha? Inimitável, né Cebolinha? Tchau! Tchau! Tchau!